Estamos em live. Ok, maltenha. Deixa-me ver se está a dar o meu microfone. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Vamos esperar um bocado até alguma pessoa entrar, vamos jogar na boa. Isto é o de... One shot do tipo... Vamos esperar. One shot. One shot. One shot. One shot. Esqueço, eu sou obrigado a baixar uma coisa. Cá, cá, cá mãe. Eu vou mesmo que se não. Eu sei que aí está bugado. Mas espera aí. Eu sei que isso está bugado. Deixa eu entrar. Vamos lá. 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 Vamos. E aquele que já está com Hunting Rifle Isso é mal para nós Martin Pois Deixa-me só Ter o High Ground E ver se eu Consigo uma Estar daqui Fica quieto e eu morro Fica quieto e eu morro É só ficar quieto Anda lá meu fica quieto Fica quieto que senão é mais difícil Não Não te vais mandar não É a sério Estou sem balas Ali 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 uma antiga Mais um Arbusto Que podes levar um tiro E não Não Como é que eu sei Dá muito vida Aqui Aqui não há escudo Acho eu Por isso quanto mais vida melhor Tuco O arbusto agora Tipo A animação é bem difícil Não vejo Não vejo ninguém Oh dá A sério A sério que dá De mim mirar só Fica quieto Fica quieto Fica quieto Não te cores Abra uma janela Meu Deus Meu Deus Abra uma Ah 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 esquece Ah esquece Isto é Uma dupla Rapazi E as és Abra aqui uma janela Ah Já tá lá outro Ah 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 O Quì Que balazzo Que Ok Bl Turnt Como assim na Ainda bem que está em live isto Que bala que foi Que balazzo meu Oh meu Deus Pois, como é que eu acertei? Como é que eu acertei este tiro, meu? Com caraças, grande balaça. Pois, mas as minhas balas é que estão a acabar. Ui, há aqui bounces. E aquele gajo está de balões, mano. A sério que há um gajo aqui em cima de mim? Dá-me balas, é só balas agora. Estou só com 7 balas, mano. É um bocado difícil. O gajo, mano. Está fora. Estou sem balas. Este gajo é um surdo. Tudo a posto com os tios. Já, já, já. Bais, vais. Já, você acertou. E as minhas balas acabaram mas é que se houvesse ainda balas ainda o ia atacar mas Mas esquece as minhas balas Eu estou sem balas neste momento e os meus fps Eu tenho 3 balas Estou sem balas Ai meu deus mas que balas Chorou o gajo O fogo chorou até Sou a única ver A minha lei Não há ninguém Estou na escola aposto O que é normal não é Mas hoje é greve e não tenho escola Eu estou à procura de alguém que me venha jogar Aqui E que mando o pedido que eu aceito Boas Estou Estou Olha eu juro-te eu me mandei uma Eu estou em live Me mandei Um 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 E um 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 E ele a voar Um 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 grande abalazzo que eu comandei, juro. Mas não... Não há ninguém a ver a minha live. É que viam o tiro que comandei. Eu queria que visse a minha live. Mas não consigo. Quer dizer... A mãe tipo... Estão na escola se calhar. Estão na escola se calhar. Estão na escola se calhar. Eu não vou votar. O quê? Eu não vou votar. A mãe... Repete lá. Vamos ver. Eu não vou votar. Não. Há alas. Não há alas. Hoje é greve. Foi por todo mundo. Depois. Eu vou tentar sair no prédio. Não. Tentar. Na boa. Tentar. Estão só. Debolto. Os gajos. É tipo. Fácil. Digamos de. Escapar. É. Fácil. Mas. Os dava meras armas. É que se não. É que é um bocado difícil. Não há aqui nada. Tchau. Uuuu. Estou. Estou já a ir. Olha eu. Cheguei. Arma. Uuuu. Calma. Que. Que. Um baú. Uuuu. Fiche. 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 E aí a que sorte né E aí 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 Não há ninguém a assistir minha live eu só But it's ok O nice Há mais um gajo a assistir Bora lá maltenha Agora vamos jogar Bora lá ganhar Quem é que está a assistir a live Que mande mensagem Ok, escreva na live No chat Que assim eu vejo Isso Se quiserem jogar há espaço no lobby É um avesso Saúde Achei E nem se me responde lá Eeeh, bueh, ponto E nem só nem nem se me responde E nem só nem se me responde É bom, olha Espaço no lobby E uma armadilha assim é que é fixe Que não é uma capa branca Uh, nice Bem bom Pois, isso é que é um bocado mau Dá uma shot aqui no mato, please Uh, não E é a disparar Aia, mas é esse poder, nós acabamos ganhando Vamos lá Lá, não vamos lá É, ainda que eu não matem O gajo está aí, mata Anda aqui, anda aqui É sério, é sério É sério? Não, 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 não Vem aqui, ó No mato O que é? Os gajos Ok, calma Ai, mas gente, calma Anda aqui Anda aqui Anda aqui Anda aqui, vai Vai Ok Anda no mato Calma, calma Desh, desh, desh Desh Desh, 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 desh 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 Não, não, não. e aí e aí é o stris eu Ele é a morra Eu apostei Boa noite Uh, a minha vida Uh, meu cachos, a sério? Uh, meu cachos É a última, né? Ok Hum Com 0 pontos, mano Deve dar mais Sim Deve dar mais, sim Bora Como? Bom dia Bom dia Ibu Vamos lá Um 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 E aí Ai eu vou Não é um me enganizado Muito Aham Eu vou tentar ir na sala Eu não sei Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Tchau Não Deixa eu estar Adeus Eu já ouvi isso milhões de vezes Agora deixa-me estar quieto Olha prontos Sério Um 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 Abaixa para cima. É igual. Até amanhã, por favor Que... não, 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 vem Ai gente já Não há aqui nada Uma boltozinha Não obrigado, já tenho Isso eu quero mas tem calma, já vá lá Deixa-me apanhar armas antes que se dá um bocado difícil Olha aqui gente Eu mato? É meu, é meu Pronto Ai mais Mataste? Deixa-me levar estes shields Ah e ai mais shields, é? Uma M4 E um big shield Deixa-me buscar a M4 Calma que há aqui um barro que ninguém... Ohhhh Nice Agora é só... Pô não... Isso não Não... Shields Não, é? Deixa-me levar o segundo A M4 É tudo mais amiglo, sim E aí Estamos na frente, não dá para usar o segundo E aí Aqui Olha, ai gente já, não sério Esse de default Eu sei Eu sei E aí E aí E aí Vai arrebentava Bebe ali Não bebe nada calma Mas se vamos não E aí Azer de madeira Meu fogo que nojo Jogava um bem da mala ainda por cima Que novos meu Que novos Esquece agora vou Vou jogar mesmo a sério Vou jogar a sério Meu amor Lógico É O que é que é ele? O que é ele? É o que é ele? Este que é só respirar, meu irmão, o que me ajuda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É novo aquilo? É, é. Eu jogo bem, bem tudo, Pedro. O que é isso? O que é isso? Nada. O que é isso? 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 É claro. Eu vou ver. Ele não está começando. Ele ainda não está começando aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apoio está a levar um novo Apoio está a levar um novo O que é que eu posso levar? Mas o que é? Apoio está a levar um novo Estás a levar um novo A levar um novo 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 Agora eu não vou levar um novo novo A sério? Por que é? Tem calma Zé É mesmo? Olha a tirada O que é? Olha aqui gente Olha aqui gente Oh nice um aqui nobre Olha aqui gente Oh nice um aqui nobre Aqui olha aqui Tendo Não 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 vem mais vous mais mais Não, não, eu lhe o gás na bola Dá-me só esta volta Calma ai, dá-me isto A minha boltozinha Calma, anda aqui, que que ele morre O que é a minha vida, calma Anda cá, o médico Não, 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 vá-se assim a roxar Eu sei, calma Eu vou usar o médico Calma, calma, isso, isso, isso Ele vai descer, ou não Bora, anda já Vem Vem, vem, vem Ai, a minha vida Vai, calma Não, a minha vida É a minha vida É a minha vida É a minha vida, meu Anda rápido A safe está a vir A safe está a vir, anda cá logo És menina, não é? Grande menina É a boa longe Eu sei Eu vou assim, não Gan gan da parma Rucha Este gajo é otário Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Anda cá, meu Oh, meu Oh, meu Rucha Olha a nossa Nossa vida Larga-me, Rucha, meu Anda a morruchar, menina Fonix A sério, meu Ai, meu Deus Ainda era um Nube de caraças Aquele gajo Que nojo Ai, eu Que é? Isto é só a mim, meu Esquece, isto é só a mim O que é? O que é? Ainda Iủy Um bocado Eu ando a Ainda a jogar O que é mal E Eu quero melhorar um bocado Eu quero melhorar um bocado o alquim oi o cara, ou corra corra e o jai, e o jai oi o cara, o o jai e o jai Vambora Vambora Anda aqui neste Tô 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 Ok Vambora Eu vou no Dois Ok vai No dois Não 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 É 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 Isso não é 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 E aí o que é isso agora? o que é isso agora? o que é isso? Deixa meditar Ah isto agora é o que? Esquecem de pular Ai que bosta nisto Hummm O que? Pula boneco Este boneco não pula também É só pular Olha O lag agora é o ping Ah isto ping Eu quero editar assim mas isto não edita Sério E agora o ping 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 É que me está a fazer Diferença Olha misto Jogo posso? Agora vou mudar a seguir Agora vou mudar a seguir Sai Eu sou boa podra Sai sai Deixa-me Os meus Meus Tijó Eu mando assim Eu mando tipo Sim E 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 Da partida mesmo E 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 Esperou E 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 Andar aqui dentro. Andar a campar aqui. Andar aqui, olha. Nonononono, tem que ter em casa. E aí, olha. Ah, olha. Ah, olha. Ah, olha. Aqui é um baú. Não, vai. É, vai. É sério. Olha. Xiu. Ah, aqui, gente. O que? Vai. A armadilha. A armadilha. A armadilha. Vai, vai. A armadilha, meu. Então. Opa. Que, que, que sorte. Meu fone. O gajo matou-me. Com, com, com grande sorte. Ah, olha. Ah, não sei de segure-je-me. Ah, não sei de segure-je-me. Ah, não sei de segure-je. Alas, também, tá muito... Alas, não, tá aí, fã? Eu vou morrer, eu vou morrer Ai meu que sorte Fogo meu A série Eu vou coé Eu vou aventar Eu vou aventar Eu estou morta Que seca Eu estou morta Eu estou morto Eu estou morto Eu e mais três só Mais dois Eu e mais dois Ui morto Eu e mais dois Não há ninguém Que Venha jogar mais Eu e mais dois Eu e mais dois Eu e mais dois Eu e mais dois É Eu e mais um Não 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 vá Foi foi perto olha o balão Bora Vai vai Ou vai ou morre na safe Um gajo já está Ah nice Já está bem Já está bem É bom Onde pensa bem tem algo que eu amo não tem E essa música é viciante agora Que bosta Anda jogar Isto mais Jogar tipo mais Safe Ok Safe Safe Vamos Vamos a um Sítio Sítio Eu quero uma skin Eu quero uma skin Que Quer pôr tipo aqui Não Isso está fecho Sítio 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 É que eu tenho tudo Não Noventa e não Noventa e não Noventa e não Muito bem Não Por tudo Não é tipo tudo É É É bem Só para você saber mais uma para ter seu win Ok Eu já cheguei a achei Mas há algum tempinho E aquela tosa que está a amar não Fiu Eu estou bem sabendo Eu não tinha nada Eu não tinha nada Ah, tá bom Ok Olha aqui E aí E aí Mh 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 Bem pobre Mh 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 ae que ae ok 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 Aqui vai, senhor? Eu ponço de granete, ok Que sorte É, é fixe Mas, mas, mas não é boete com o que muitos Outro, dois Uh, nice, o mesmo que o outro ali Estou sem balas, mas já dá Aqui bala já Eu tenho um médico aqui Anda cá Tem calma véi, ainda morres aí meu É o que parece Mas olha, uma ideia é a bola zone, agora Olha, 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 é usarmos as bolas e ficarmos em cima nas árvores Acampar, lá espera Aí o macho Eu tenho outro Uh, nasce uma pump sem balas Ah, esquece, esquece Uma pump sem balas Não esquece Acho que sim Não, isso é impossível É, mas ele já morreu, o amigo dele, se calhar Leva, leva, leva Ok, já vou ir buscar Mas há aqui mais o medic kit Já estou a levar Ok Eu ouvi Eu ouvi, eu ouvi Agora é apanhar mais o ferro e pedra E madeira Isso é podre Mas olha Eu ouvi 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 Eu vi Eu ouvi Eu ouvi E resolved Está... já aqui Houve aqui gente acho eu Oh não não Era aí... aí o que? O... acho eu Eu o levo posso? Tchau E aí 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 Olha A mais um balão ali a ver Bora lá para lá E aí E aí E aí E aí E aí? Deixa-me só lá Lá balãozinho Uma volta boa Levar o máximo de médicos Já então bora Mais 3 minis Já leva 6 Já leva 3 Anda, anda só Olha Nice Aqui Há venda Isto é frio ainda A máquina Uma Seca Fixa Sim Isso é verdade Olha ali gente Calma Anda aqui Anda aqui Bora Mas já Anda a balaza Eu sei Anda a balaza É Aqui 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 A balaza Já é Já é Anda, как Aqui é o tan balaza A balaza É É É É É É É É e aí e aí e aí e aí e anda acampar aqui dentro é um bocado não não tem campo E aí e aí e ainda aqui mais 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 shield um babau aqui fornex aqui é tudo aqui e olha aqui um big a levar uma assim de domínio já e aí de medicos um big shield aqui e aí temos não é Vá lá, Léo Oh Isso é Léo Vem, olha Léo Anda voar, voar Vou voar, bora Anda vo vo voar Voa, voa, mete 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 Mete, mete Mete só, usa Anda sem fusão Isso Ok, ok, bora Eu dei um hit Oh, oh, gajo Ai é que lego É bom É bom já Isso já chega Ah, boa gente Gente viva Ainda Podia ter levido um médico É meu avô Temos ali Temos ali Ali uma bola Ali também Ali a 35 Ah Calma Fala Fala Não Fala ai também Lá longe Olha a voar Nice Eu Anda no gajo Não, não, não Mais dois pontos, mais dois pontos Desculpem Olha a voar Ai a minha vida Ai os escudos Dá-me Dá-me aí o escudo Já, mais cama Olha aqui os gajos a ruxarem Anda aqui Vem, vem, vem Que dá Dá, dá, dá Anda aqui em baixo Esquece Aquelas Apareceram assim do nada Não 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 Fumo. Bom, fomos aí, fomos aí, fomos aí, fomos aí a jogar, a reis a jogar, só espero que nós a escola, para não fazermos o teste. A live já tem um ano de tempo, a live, deixa-me ver. Já está com uma hora. Vamos lá. 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 Vamos lá.